Nesse domingo de Páscoa, uma matéria especial no domingo show, uma viagem maravilhosa, viagem dos seus sonhos. Geraldo Luiz é o sonho em estar lá, ele também, o local onde Jesus foi perseguido. Eu estive em Jerusalém, na Via Dolorosa, percorremos as estações que marcaram o Calvário de Cristo, até ser levado à crucificação. Você vai conhecer o Jardim das Tumbas, o local onde Jesus ressuscitou, de dentro da sua casa. Manute, olha lá, Jerusalém, neste domingo de Páscoa, na sua casa. Te amo Deus, te amo Jesus. Amém. Sempre. Bem-vindos, Brasil. Esta é a Jerusalém, a cidade bíblica mais importante de todos os tempos, de todo mundo, para contar a história dele, de Jesus Cristo. Viajamos, estamos do outro lado do mundo, do Estado de Israel, aqui em Jerusalém, a cidade do passado, do presente e do nosso futuro. Os olhos do mundo se voltam para essas paredes, para cada canto, uma história. Eu vim aqui contar a história de Jesus, trazer o presente para o meu telespectador. Para você do Brasil, que acompanha o Geraldo, eu vou encher a sua TV de emoção, de resgate histórico, porque cada pedaço desse que você vai ver junto comigo, a partir de agora, tem uma história, tem a presença do Cristo. Bem-vindos. Esta é a Jerusalém de todos. Por aqui, muçulmanos, cristãos, judeus, ortodoxos ou não, ou não, evangélicos, todos passam aqui. Os sinos. Quero passar para o meu telespectador que a emoção de estar num lugar como esse é muito forte. E é exatamente isso que eu quero passar para a senhora que está do outro lado. Para o Senhor que está do outro lado. Para você que não vai, infelizmente, poder nunca viajar e estar na terra de Jesus. Trazer essa emoção. Trazer esse resgate. Trazer esse amor de cada pedaço deste chão que tem uma história. De cada pedaço, de cada território aqui de Jerusalém, que guarda uma história bíblica do homem mais importante. A história de Jesus. Na nossa reportagem especial de Páscoa, bem-vindos, estamos aqui em Jerusalém. Lá você consegue ver já a cúpula de ouro. Você sabia que aquele templo foi erguido 650 anos depois da morte de Jesus Cristo? Um material jornalístico que você não vai esquecer. Tudo aqui emociona. Desde a hora que você chega, cada ponto da estrada, as pessoas, os moradores. E essa mistura, exatamente essa mistura de religiões é que impressiona. Você vê que o mundo está aqui. Olha só que curioso. Aqui embaixo, logo aqui, logo aqui é um cemitério judaico. Você vai entender o porquê que tem esse cemitério. A história, a Bíblia também conta esse jardim. Você está lembrado, principalmente você que lê a Bíblia, porque aqueles que também não leem vão aprender, como eu. Não é um passeio turístico. Nós estamos em Jerusalém. E eu quero trazer esse pedaço de amor de Deus dentro do teu coração, para dentro da tua casa. A partir de agora, você vai aqui junto comigo conhecer aqui o Nelson. Tudo bem, querido? Prazer, Geraldo Luiz. Bem-vindo, Nelson. Muito prazer. Vou te dizer da minha emoção. Vem cá comigo na frente da cúpula, Nelson. Vou te dizer da minha emoção de estar aqui, aonde o mundo gostaria de estar. Mas o principal, Nelson, pra quem está lá, pra minha amiga que me acompanha, que balança comigo, em São Paulo, em todo o Brasil, é... pro senhor, que tem certeza absoluta, Geraldo, o meu sonho, meu sonho não é ir pra França, meu sonho não é pra ir pros Estados Unidos, meu sonho não é Paris, é o sonho, tenho certeza, pra mim, o brasileiro, que é tão religioso. O meu sonho, Geraldo, é estar onde você está. Mas eu estou aqui representando você, porque nós vamos seguir os passos, os caminhos em que Jesus passou. Aqui, do outro lado do mundo, nessa cidade, que é uma cidade mãe. todos os cantos levam a Jesus. Cada pedaço tem uma história. Cada jardim não é só um jardim. Cada rua não é só uma rua. As religiões aqui, elas se misturam. Mas todos contam a história de um homem só que viveu aqui. Eu estou na terra de Jesus. E é aqui que eu vou tentar trazer pra você essa emoção. Você é o meu guia, e eu sou o seu guia aqui em Jerusalém. Muito bem, bem-vindo. Sem dúvida nenhuma, é um prazer, um privilégio de poder receber nesta cidade que já vi muitas pessoas se emocionarem com ela. É diferente você vir a Jerusalém do que ir a Paris ou mesmo a Disneylândia. É uma cidade que ela conta a história, ela é a história, a história da humanidade que vai desde o Antigo ao Novo Testamento. com uma parte inclusive também muçulmana. Ou seja, nós temos aqui três religiões, todas elas com um só Deus. Jerusalém, a cidade mais importante e mais emocionante do mundo. E é essa emoção, e essa importância histórica que nós vamos contar pra você. só pra vocês terem uma ideia, já no começo, geral daquela cúpula de ouro. O que é aquela cúpula de ouro? Lembrando que Jerusalém foi construída e reconstruída, destruída. Essa cidade foi erguida várias vezes. Erguia-se, mandava destruir. Aí erguia de novo, outro rei destrói. Aí a nação reerguia ela, isso mais de 70 vezes. Mas aquela cúpula de ouro, 650 anos depois de Cristo, já tem uma história que dura. Sim. Dentro dessa cúpula está o lugar mais importante também para o povo judeu e o terceiro mais importante do mundo para os muçulmanos. Ali onde foi o sacrifício de Isaac. Abraão traz seu único filho com Sara para o sacrifício aqui no Monte Moriá, que é logo ali onde está a cúpula de ouro. Só um instante, pra você que pra você que segue a Bíblia, que estuda. Eu imagino você que lê e eu mostrando pra você agora o que você sente na sua casa. O sacrifício de Isaac foi ali. Muito bem. Depois vai ser a construção também por Salomão, pelo rei Salomão do primeiro templo. O primeiro templo ali onde está essa pedra era o Kodesh Akudashim ou o Santo dos Santos onde era a casa de Deus. Onde só uma vez por ano entrava o sumo sacerdote no dia do perdão. Depois da destruição do primeiro templo, a reconstrução do segundo templo, que foi o segundo templo que Jesus conheceu, inclusive. E depois da destruição do templo no ano 70, depois de Cristo, muitos anos que isso tudo foi abandonado, até que finalmente constrói a cúpula de ouro que nós estamos vendo ela agora. Toda essa região, deixa eu explicar pro meu telespectador, pra você entender. Toda essa região aqui, toda essa região, tudo que você tá vendo, toda a história de Jesus desde da Via Dolorosa, o momento em que ele com a cruz passa até ser crucificado, toda essa área aqui, tudo aconteceu nesse vale. Em toda essa região foi a vida e a morte de Jesus. Inclusive, esse jardim que agora você conta pra mim. Esses são os últimos momentos de Jesus aqui em Jerusalém, o jardim chamado Horto de Getsemane, aonde, ao lado das oliveiras, ele vai suar gotas de sangue e ali que ele diz a famosa frase, Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feito o que eu quero. e sim o que tu queres, Pai. Logo após de sair da sua oração, ele volta com seus discípulos, recebe o beijo da traição. Judas. É com o beijo que você trai o filho do homem. O beijo da traição teria. A gente sempre coloca numa condicional, porque aqui em Jerusalém existe uma coisa muito curiosa, muito. Inclusive, uma disputa de religiões que diz, olha, aqui aconteceu. Não, não foi aqui que aconteceu, foi aqui que aconteceu. mas para nós, jornalisticamente, o que vale é a história como um todo dessa cidade que eu considero como uma cidade de luz. Você vai me acompanhar em cada passo nessa reportagem de Páscoa que a Record me permitiu do Brasil trazer para você. Eu espero ter competência e eu espero conseguir passar essa emoção tão forte porque eu não tenho conhecimento tão específico bíblico, mas estou acompanhado aqui por um historiador, por um cara que conhece Jerusalém, mas eu espero ter competência para levar para você cada passo aí dessa emoção. Então, a gente fala locais certos aqui, olha, aqui aconteceu, é muito arriscado aqui em Jerusalém. Inclusive, existem brigas científicas entre historiadores, gente que fez inclusive escavações que fala, não, tem até uma história depois que eu vou te contar de Belém que falam que é muito curiosa, mas o que vale é que aqui aconteceu, nessa cidade aconteceu, tudo aconteceu aqui e aqui que Jesus passou. Exatamente. Indiferente de ser um metro para cá, 30 para lá, nós estamos aqui na cidade aonde a história aconteceu. Nós vamos viver essa história. Onde teria sido o beijo onde teria acontecido. Mais abaixo, no final deste, do monte, onde está o Vale do Cidrão, lá embaixo tem uma gruta chamada Gruta da Traição, onde estavam os discípulos, estava Jesus com os discípulos e ali, quando Judas entra, vai dar o beijo da traição. Nós estamos vendo aqui, vocês vão também acompanhar com a gente aqui as curiosidades de Jerusalém. Aqui é um cemitério judaico, dá uma olhada, dá uma olhada quantas pessoas sepultadas. Geraldo, por que que construíram um cemitério ao pé do jardim, ao pé do Monte das Oliveiras. Este cemitério está aqui, pois, segundo a fé judaica, o Messias que virá pelo Monte das Oliveiras, descerá o Monte das Oliveiras até o Vale do Cidrão e entrará pelos portões dourados na cidade de Jerusalém. E é nesse dia que, segundo as profecias, os mortos ressuscitarão. Aqueles que estão enterrados aqui serão os primeiros a ressuscitar. Por isso que a gente tem aqui hoje uma grande quantidade de túmulos aqui, de várias épocas. Lembrando que nós estamos aqui, estamos falando de várias religiões do mundo. Então, nós aqui respeitamos cada crença. Então, acreditando, os judeus se sepultam aqui, acreditando que, na volta, Jesus, todos se erguerão a ir para a ressurreição ao pé dessa maravilha que vocês estão vendo agora. Eu vou dizer como era em haki e dá e se hivo de na lé de na cocavel de na a feita com e então e que vou com Esta é uma oliveira. Uma árvore de oliveira chega a viver milhares de anos, sabia? Até dois mil anos. Estamos agora no jardim de Getsemane, uma parte importante da Bíblia, aonde Jesus também passou. O que conta essa passagem e a visitação das pessoas nesse jardim? Esse jardim é o lugar da última noite de Jesus um dos lugares assim importantes é o lugar onde ele vai orar pela última vez é aqui que ele recebe o beijo da traição é aqui que ele é levado a Caifás e depois vai ser entregue a Pilatos ou seja a sua última noite na qual ele vai dizer a famosa frase pai afasta de mim esse cálice por esse chão que você está vendo agora Jesus teria pisado na sua última noite é refletido sobre aquilo que ele já estava certo queria acontecer estamos no jardim de Getsemane esse local também aconteceu esse local também aconteceu a entrega de Jesus por Judas sim aqui é onde toda essa parte histórica aconteceu estamos pisando em Getsemane que vem da palavra gatmanim do hebraico que significa lagar de azeite pois aqui tinha um lagar de azeite na antiguidade e nós estamos aqui ao redor de todas as oliveiras alguns carvalhos inclusive bem antigos e onde seria Nelson na parte alta ou na parte baixa a entrega quando Jesus encontra Judas e os soldados e Judas o trai no beijo nessa parte baixa onde nós estávamos naquele ponto agora sim aqui ou seja estávamos lá no monte descemos toda essa ladeira chegamos aqui na parte baixa na região do vale do Cidrom ao redor dessas oliveiras aqui tinha um lagar de azeite onde estava Jesus e seus discípulos exatamente aqui em Getsemane como estamos nós agora descemane descemane de Cidrom do Cidrom do Cidrom do Cidrom do Cidrom do Cidrom em Erreza Nós vamos começar a fazer agora a parte mais importante aqui de Jerusalém, a Via Dolorosa. Os últimos passos são quantas estações? São 14 no total? 14 estações no total. A gente vai começar da primeira, que é a condenação, depois a flagelação, e vamos até a parte onde ele foi enterrado. Nós estamos na parte alta aqui de Jerusalém agora? Sim, subimos do Vale do Cidrom, pela essa ladeira, estamos todos aqui cansados, suando. Exatamente. Vamos entrar na cidade velha pelo Portão dos Leões, ou Portão de Estevão? O que é o Portão de Estevão que conta a história aqui para quem conhece? Para quem conhece, aqui está a tradição onde foi... Vamos andando? Vamos! Onde foi o apedrejamento de Estevão. E o Portão dos Leões, porque a gente tem dois leões em cada lado desse portão. Por que esse policiamento maior hoje para o telespectador do Brasil que está nos vendo agora? Como todo dia de festa, e onde tem multidão, aqui em Israel a gente tem que tomar os devidos cuidados. Ou seja, tem muita gente, tem chance de ter alguma catástrofe, a gente tem que evitar essas catástrofes. Não adianta depois... Atentado à bomba. Qualquer tipo de atentados. Por isso essa grande quantidade de policiamento hoje. Eu acho que por metro quadrado do mundo, não há uma mescla, não há um... Como aqui, o mundo está aqui. A gente vê árabes, judeus, evangélicos, todos, todos aqui, num espaço que impressiona tudo isso. E todos com um objetivo só. De celebrar. Celebrar, exatamente. Vamos para a primeira estação da Via Dolorosa. Por essas vielas, há mais de dois mil anos atrás, o homem que veio para nos salvar, pisou nesse chão. Lá está. Estamos aqui começando a conhecida Via Dolorosa. Por onde Cristo, carregando a cruz, por 14 vezes, teve todo o seu flagelo, todo o seu cansaço. A primeira parada. Nós estamos vendo agora aqui, a primeira parada. Estamos na Via Dolorosa, os caminhos de Jesus aqui em Jerusalém. Aqui é a primeira parada de Jesus. Isso. Vamos ali dentro e vamos ver o piso original da época de Jesus, da Fortaleza de Antônio. Estamos aqui na Fortaleza de Antônio. Era aqui, onde Ponço Pilatos libertava e condenava os presos da época. Inclusive, foi erguida uma grande igreja. Foi nesse espaço que Jesus foi colocado. Exatamente. Esse é o lugar da chamada Fortaleza de Antônio, onde foi a primeira e a segunda estação, a condenação e a flagelação de Jesus. Então, para vocês entenderem, nós estamos aqui na primeira estação. Nessa primeira estação, trouxeram Jesus até aqui. Ponço Pilatos reinava por aqui, comandava tudo aqui. Inclusive, aqui é um local muito forte espiritualmente. A gente sente uma energia muito grande. Quer dizer, em toda esta grande área é que Jesus foi trazido juntamente com os outros para serem julgados. Exatamente, e foi aqui que Ponço Pilatos, nessa região que nós estamos, que lavou as mãos. Sim. Esse é o momento no qual ele vai perguntar ao povo quem que eles querem que dê anistia. O povo vai dizer Barrabás. E ele aqui, então, lava as mãos. E Jesus, então, é condenado. E depois vai ser flagelado. Jesus, então, é condenado. 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 E vocês vão ver agora, pedras da época O que é muito importante para o meu telespectador, vem comigo Chico Uma emoção muito grande Meu Deus, que coisa linda Muito linda Sim, um lugar bem especial E o piso que nós vamos ver é o piso da época, de mais de dois mil anos É o piso que existia, em que romanos pisavam Em que todos aqui da população de Jerusalém Enfim, o piso que realmente era da época Exatamente Está nos levando agora Porque Jerusalém foi erguida, reerguida, destruída E nós vamos agora mostrar esse piso Se você olhar bem, estamos andando neste piso Apesar de que não sentimos, porém, este é o piso de dois mil anos A diferença do novo para o velho É lógico que tiveram aqui adaptações Terremotos já passaram nessa cidade E a gente aqui está pisando em pedras grandes Que também são conhecidas como litóstrotos A gente vê parte dos grandes ali Outros menores Ou seja, tudo teve que passar também por reformas Porém, parte do original está aqui Estamos pisando em pedras de dois mil anos atrás Então, essas são as pedras que vocês estão vendo Claro, sofreram modificações Nós estamos falando de mais de dois mil anos Mais de dois mil anos Mas essas são as pedras originais Que vocês estão vendo Nós estamos aqui Nessa região O Chico abrindo bastante agora aqui Foi em todo esse Eu falo, em todo esse território amplo Que o rei Trouxe na época aqui Jesus Que Pilatos Trouxe Jesus Sujuntamente com o Barrabás Nessa região E foi nessa população E foi nessa região aqui Que a população Gritou Crucifiquem-no Crucifiquem-no É, crucifiquem-no Este é um dos momentos fortes De toda essa parte da história Ou seja, são os últimos momentos realmente De Jesus aqui Até a sua morte Exatamente aqui Onde nós estamos mostrando agora Imagina, isso aqui era um vale na época Tudo muito aberto Havia apenas a construção de castelas Onde ficava Pilatos Mas foi numa área aberta como essa Cercado pela população Nessas pedras originais Que Jesus Foi considerado culpado E mandado A crucificação Começava aqui A Via Dolorosa Que an eshalac Yeshu anzaret Amar laná En ant-meshiaka Bar Helachachai Outro ponto sagrado O segundo ponto aqui Segundo A segunda estação A segunda estação A segunda estação da Via Dolorosa Também na Fortaleza da Antônia Nesse lugar que nós estamos pisando Uma grande fortaleza Não era uma casinha A gente está falando do lugar onde estavam aqui Os romanos Aqui Jesus é flagelado Vai receber a coroa de espinhos E recebe a cruz E daqui sai em direção Ao Calvário Para vocês conhecerem Vamos lá Vamos andando Tudo aqui Claro Tudo aqui mudou Comércios Que você vê Mas Geraldo A Via Dolorosa A Via Dolorosa Até coroa de espinhos Se vende Até coroa de espinhos Se vende Porque aqui a fé é muito grande Nós temos cada história aqui Então tudo aqui mudou Então você deve estar perguntando Mas Geraldo Mas em cada viela É uma surpresa Tudo em Jerusalém Aqui Surpreende Agora as pessoas Podem estar perguntando Para quem não conhece É importante falar Mas nossa Mercado do lado Lojas na Via Na Via Dolorosa Exatamente Exatamente Onde tem alguém Querendo comprar aqui Vai ter três Querendo vender Afinal de contas Toda o Essa região Sempre foi uma região De muito comércio A Via Dolorosa É uma rua Que passa muita gente Muita gente Vem aqui E como todos Que tem que levar Suas lembrancinhas Então as lojas Foram aparecendo E até hoje Estão aqui Afastem-se Afastem-se Saia Frente Saia 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 Já não são mais As mesmas Tudo mudou Eu repito Jerusalém Foi construída E destruída Inúmeras vezes Não sabemos quantas vezes Mas muita coisa Realmente mudou Estamos indo Para onde agora? Agora estamos indo Para a terceira estação Que é A primeira queda De Jesus Levante-se Qual o seu nome? Simão de Sirene Senhor Venha ajudá-lo Bote as cordas Toda a história Desse homem Emociona Toda a história Do Cristo Nos toca fundo A queda De Jesus Particularmente Mexe muito Mostra o momento Em que o homem Já não aguentava mais É o que você está pensando É o que eu penso também Exatamente como você Caminhando aqui Por essas ruas Imagina aquela época Ele Sendo açoitado Chicoteado Toda a população Do lado Olhando E ele fazendo Esse caminho Que isso é certo Uma das coisas mais certas Aqui em Jerusalém É que esse É o caminho real Por onde Jesus passou Até ser levado A crucificação Você vê agora aqui Não adianta A polícia presente Dá uma olhada Metralhadora Fuzil Não adianta É a realidade hoje É a realidade hoje De Israel Do Estado de Israel E também aí De Jerusalém Ao longo Da via dolorosa Igrejas foram Construídas Igrejas foram Tombadas E tudo isso se mistura Ao comércio Ao novo E também Ao antigo Essa é a Jerusalém Principalmente Para o meu Telespectador Que não conhecia É por aqui É por esse caminho Que Jesus foi levado Até o Calvário E aqui se vende de tudo Aqui de tudo Tudo que você possa imaginar Desejar Você vai encontrar Aqui neste mercado Na cidade velha de Jerusalém É um mercado Que está ao redor Da via dolorosa É em toda a região Da cidade velha Porque os lugares sagrados Estão todos Dentro da cidade velha Aqui está Via dolorosa A passagem A passagem De Jesus Até a crucificação Aqui estamos Essa é a história E a gente está aqui Falando dela No lugar onde aconteceu Estamos na Na via dolorosa E hoje É exatamente isso Virou comércio Como tudo Virou comércio No mundo É Hoje Israel É Hoje Israel exporta A tecnologia Fora os diamantes A A inteligência Da tecnologia Mas aqui É Em Jerusalém Você encontra De tudo Está aqui Restaurantes E tudo E tudo mais A gente vê Que essa pedra Tem até Uma Diferença De cores Por isso Todos que passam aqui Colocam a sua mão Como que também Dizem que aqui Se apoiou Jesus Ou seja Ou seja Tem aqui como se fosse A forma de uma mão Também Exatamente E aí De tanto que as pessoas Põem a mão Você vê a diferença Também Da cor Um dos pontos Fortes Aqui de Jerusalém Mais aberto aqui Chico É esse ponto Onde Acredita-se Contam Que Que Jesus Teria apoiado Lembrando Chico Pega aqui pra mim Por favor Pra vocês terem uma ideia Lembrando que toda História Toda grande história Mesmo Antiga Quando ela dura Muito É porque tem Um fundo de verdade Nenhuma mentira Se prolonga Ao decorrer De séculos Nenhuma mentira Dura mais do que Dois mil anos Dois mil anos Vale a tua fé E aquilo que você pensa O local Parte da pedra Onde Cristo teria colocado a mão A caminho do Calvário Que ele Abençoe você também A gente A gente não sabe Da precisão Dos locais Mas tudo Tudo aqui é mágico Tudo aqui é forte Tudo aqui Tudo aqui nos move É tudo Tudo muito forte Sim A verdade é que eu Me acompanhando Vejo A sua emoção De passar nesses lugares E realmente Não será O último Todos que passaram Por aqui É realmente Viver A sua história Não é como Ler num livro Você está vivendo Uma história Que mudou A humanidade É muito forte Não tem como Explicar Não ser Trazer você aqui Outra prisão Do local Eu não sei Eu só sei que cada um Tem a sua fé Subindo hoje Nessas vielas Esse é o mercado Você vê que muita coisa mudou Repito Hoje tudo isso é mercado Se vende tudo Lenços 5 dólares Mais barato 5 dólares Brasileiro Brasileiro Quanto? 5 dólares 5 dólares Quanto? 50 descontos? Aqui a bolsa 12 dólares Bom preço Ele está dizendo Para eu te dizer Que está bom preço O guia Muito bem Muito grupo Aqui Muito gosto Comprar cá Sim, aqui Do mercadoria Isso Muito brisa Muito televisão Brasil Vamos É um mercado Sim, sem dúvida nenhuma É um mercado Imagina que milhares de pessoas Passam por aqui Todos querem vender E todo mundo que vai passando Eles vão Tentando realmente vender Para ganhar o seu pão E pagar as contas Do fim de mês Aqui já a subida De Jesus Rumo Ao Calvário Nós vamos agora Da quinta Para a sexta estação Aqui no meio Depois até a sétima O caminho que Jesus Percorreu Há mais de dois mil anos Eu não sei o que você Está sentindo em casa Mas impossível Não se emocionar Saber que Tanta coisa mudou Pedras foram construídas Ok Edificações foram feitas Ok Mas foi aqui Que o nosso pai Que o filho de Deus Esteve Aqui Que Jesus Na sua infinita misericórdia Sabia que ia ser morto Mas que confiava Num pai verdadeiro Chegamos agora A sexta Estação Essa subida Muitos questionam Mas a subida Essa foi a subida Aqui com a cruz Quantos Qual que é a distância Que Jesus percorreu Até lá em cima É, mas Pode vir agora Chico Pode me acompanhar Dá uma olhada Como que é grande A gente vai ficando já Mais distante O nosso câmera A luz já está caindo Porque o sol cai mais cedo Aqui na Terra Santa Pois não Sim Você me perguntou Quanto que ele vai caminhar Ele vai caminhar Quase que um quilômetro Do que é Da Fortaleza da Antônia Até o Calvário Um quilômetro andando É muito fácil Um quilômetro Para um homem Que já havia sido humilhado Espancado Chutado E carregando Uma cruz pesada Falava-se que o peso da cruz O que que se comenta Aqui em Jerusalém Do peso da cruz Quanto a relação Ao peso da cruz A gente vai ter aqui Várias São pedras épicas Não São pedras posteriores Posteriores Bem posteriores Mas tem várias versões Com relação Ao peso Inclusive Existem alguns Que acreditam Que ele carregou Só a parte Horizontal da cruz Que ele estava amarrado Nessa parte horizontal Não temos exatamente Os dados Aqui está A sétima estação Sétima estação O que aconteceu Nessa sétima estação Com Jesus Nós estamos agora Depois que subimos Todo esse vale Numa região Que nós acreditamos Seria uma das saídas De Jerusalém Pois Jerusalém de hoje em dia Não é exatamente igual A Jerusalém Da época de Jesus E ele foi para o Calvário Que estava fora Da cidade Jesus aqui cai Pela segunda vez Depois de toda Essa subida Que nós também subimos Aqui ele cai Pela segunda vez Antes de sair Fora da cidade Oitava estação Onde Jesus aqui vai Bendizer as mulheres De Jerusalém Ok O encontro de Jesus Com as mulheres Acompanhando o sofrimento Do Cristo O cercam E ele ainda As conforta Com o seu amor Essa é a Jerusalém de hoje Por onde Cristo passou O mundo mudou Jerusalém também A mistura de crenças E de povos Mas apesar de tudo isso É tudo ainda Muito forte Estamos indo agora Para onde? Estamos indo agora Para a nona estação A nona estação A segunda queda De Jesus A terceira, perdão E última queda De Jesus Outro momento importante A gente andou bastante Você anda muito Em Jerusalém Geraldo, eu estou pensando Na minha próxima viagem De família Visite Jerusalém Mas se prepare Porque você anda muito Você anda muito Aqui na Terra Não é pouco não O que é ótimo Para conhecer Tem que andar Mais uma estação Da vida de Jesus Que marca quase O seu fim Aqui na Terra Nona estação A gente tem aqui A terceira e última queda De Jesus Já bem próximo Também ao Calvário Ou seja Quando ele cai aqui Ele já está vendo O seu próprio fim A queda do Cristo O seu fim Depois dessa queda, o que acontece? Depois dessa queda, Jesus já próximo ao Calvário. Ele vai agora então chegar nas últimas estações, que é tudo já quase realmente no Calvário. Vão tirar a roupa, vão colocar ele na cruz, ele vai morrer na cruz e depois vai ser enterrado. E todo esse local, o local da crucificação seria onde? Abaixo dessa grande cruz, desta cúpula, esse é o Calvário. Hoje onde foi igreja de uma igreja? Hoje não. Essa igreja existe já. Desde a época dos cruzados, a gente está falando dessa atual igreja. Uma primeira igreja foi construída na época ainda de Constantinos, Helena, a mãe de Constantinos, foi a que veio identificar. E foi o início da primeira igreja aqui na região da ressurreição. Meu Deus, aqui seria... Aqui seria, claro, hoje, essa igreja, mas aqui seria o local onde foi crucificado. Eu peço perdão pela minha pequenez de não contar mais detalhadamente, de biblicamente, gostaria de contar biblicamente. Mas eu peço perdão a vocês, mas eu estou me esforçando ao máximo para passar para vocês cada ponto, cada estação, o que Jesus passou para que você de casa, nessa Páscoa, reflita. E já que você não está aqui, eu estou colocando Jerusalém dentro da sua casa, dentro da sua sala, para que você se emocione, para que você reflita, e para saber que Jesus está cada vez mais vivo dentro de nós. O Jardim das Tumbas Esse local, sagrado também aqui em Jerusalém. Rodando e conversando com moradores antigos, disseram, Geraldo, esse é um local que você tem que levar para o Brasil. A fé de muitas pessoas e também as escavações históricas realizadas nesse local. Atrás dessas muralhas que vocês vão ver agora aqui, existe um jardim maravilhoso. Um local de muita reflexão que vocês vão acompanhar a partir de agora, mas também um grande mistério, ao mesmo tempo para muitos a certeza de que aqui, depois da crucificação, Jesus foi trazido. Várias tumbas de milhares de anos foram descobertas e escavadas no Jardim das Tumbas. É bem grande aqui esse local, esse jardim, você sabe o tamanho dele? Olha, a metragem quadrada eu não tenho muito a ideia. Não é muito grande, mas é um lugar bem agradável. Realmente cuidam dele muito bem, com flores. e dá a sensação de a gente entrar realmente num jardim. O que está escrito aqui, por favor? A gente vê até uma pedra. O Senhor Jesus disse, É mais abençoado dar do que receber. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, É mais abençoado dar do que receber. Atos 20 e 35. Muito bem. São marcos, você vê inclusive, olha. Eu repito, Jerusalém, que foi construída e destruída tantas vezes, é um local bem amplo, viu? Bem grande aqui. Sim, é bem grande, está dividido mais ou menos em três grandes partes. Ou seja, a parte que a gente está chegando, que é o calvário, depois a gente vai ver a parte da cisterna, e o túmulo, que é o final. São as três partes de toda essa construção. Bem, o que nós estamos vendo aqui, dessas pedras? Essa é a região que eles vão identificar como a Gólgota ou o calvário. Nós estamos bem próximo à Cidade Velha. Aqui se vê as muralhas, bem próximos também ao Portão de Damasco, ou seja, um caminho antigo, onde passavam muitas pessoas. Há uns 200 anos atrás, na metade do século XIX, um oficial inglês chamado Gordon, caminhando por aqui, olhou para esta rocha e ele vê a formação de uma caveira, que é o que a gente vê nessas fotografias aqui ao lado. Exatamente. Quando se fala, olha, é muito importante aqui, Chico, A história desse local começa com essa foto. Naquela época, olhando de longe, essa mesma caverna que vocês estão vendo, dá uma olhada, realmente parece, dois olhos e a boca, lembra uma caveira. Exatamente. E essa foi a surpresa do oficial do Gordon. Quando ele olha, ele fala assim, isso é uma caveira. Calvário, ou Gólgota, em aramaico. Sim. E assim dá o início de todas as pesquisas. Quando eles começam a pesquisar, eles encontram aqui um lugar onde também foi extraído rochas, ou seja, a gente tem aqui uma pedreira. Uma pedreira é uma região que sobram muitas pequenas pedras, porque você trabalha a pedra antes de carregar. Você não vai carregar toda a rocha e trabalhar a coluna. Se trabalha, faz a coluna e depois carrega ela. Ou seja, a gente tem uma grande quantidade de pedras, pedrinhas menores no chão. Dentro do judaísmo, uma das penas de morte antiga era o apedrejamento. Como que se fazia o apedrejamento? Se atirava a pessoa de uma certa altura e caso ele não morresse na queda, vinha o apedrejamento. Então a gente está falando de um lugar onde era conhecido como lugar de penas de morte. E aqui, quem sabe, foi utilizado o mesmo lugar que já tinha a fama de ser um lugar onde as pessoas vinham para ver os eventos, que era a pena de morte. Aqui também foi a crucificação, no lugar onde tinha a cara, a formação de uma caveira. E é mais uma forte história aqui de Jerusalém. Dá uma olhada. É um poço aqui, Nelson? Sim. A cisterna, como que ela funciona? Não é uma escavação que a gente vai até uma fonte de água, a gente faz um buraco, põe um reboco nela e a água da chuva vai escorrendo e vai enchendo esse poço. Isso é uma cisterna e é o que a gente tem aqui. Por aqui, a entrada de água da região. Vamos seguindo agora aqui. É um jardim muito grande, muito. Você vê a grande quantidade. Vem comigo, Chico, de mais um ponto muito forte. E aqui seria, Nelson, onde nós vamos. Aqui, então, o túmulo. Este é o túmulo vazio que nós vamos agora conhecer. A história que se conta aqui de Jerusalém. E a história de onde foi a ressurreição. Eu tenho certeza que vocês já viram a imagem da entrada. Onde se conta aqui em Jerusalém, durante tanto tempo, que o corpo de Jesus... Você percebe a primeira coisa que eu quero chamar a atenção? Quanto a diferença... Nelson, quanto a diferença das pedras que a gente consegue ver claramente, né? Sim, a gente vai ver aqui nessas pedras também que ela foi trabalhada. Ou seja, não é natural. Alguém fez algum tipo de trabalho. Inclusive, como se fosse um círculo. Começa aqui... Um círculo aqui, exato. E ali, do outro lado, tem a parte que desceria. A mesma coisa a gente vai ver no chão. Alguém fez aqui um trabalho ao redor. Ou seja... É que tem um círculo. Você observa... Meu câmera está pegando a via como se fosse realmente aí um círculo. E a pergunta é... O que que tinha aqui? E, talvez, para explicar o fato de tanto tempo isso não ser descoberto, é que, no início, os primeiros cristãos, eles esconderam este lugar. Porque a gente... Estamos falando da época dos romanos. Os romanos ainda dominavam. Até o momento que Constantinos vai permitir aos cristãos de exercerem a sua fé e oficializar. Eles, durante esses 300 anos, provavelmente esconderam o lugar verdadeiro da ressurreição, para evitar que os romanos o profanassem. Esta seria a ideia, esta é a tese deste lugar. O que mais a gente encontra aqui? Nós vamos entrar e vamos encontrar uma coisa... Assim, nós temos aqui uma entrada. Esta é a entrada de uma tumba de um personagem rico. Por quê? Porque ele teve a possibilidade de construir duas grandes salas. Uma sala onde se dão as condolências, onde estão as carpideiras, aquelas mulheres que choram, que estão aqui recebendo, as pessoas que entram. E o lugar onde se coloca o defunto. Deixa-se o defunto durante um ano, e depois de um ano, entra-se novamente nessa gruta e se coloca em ossários, que é o tamanho do fêmur. Esta é a forma que nós conhecemos da época de se enterrarem as pessoas. E aqui a gente tem bem claro que esta é uma tumba de uma pessoa rica, que tinha condições devido à construção. Se fosse uma pessoa com poucas condições, faria somente o lugar para colocar o corpo. A partir de quando é que começou-se a investigação a se especular que este local teria sido trazido o corpo de Jesus? Quando que Jerusalém começou realmente a ter força e este local direcionado também para esta história magnífica, Nelson? Quando começa com Gordon, que vai encontrar o Calvário ou a Gólgota, começam a se fazer novas pesquisas e começam a buscar toda essa região. Estamos falando aqui já no final do século XIX, começo do século XX, aqui com diferentes escavações. É uma arqueóloga famosa, Kathleen Canyon, esta que vai fazer também o início das primeiras escavações aqui. E encontra este lugar e esta tumba. Temos aqui uma coisa muito interessante também, é que nós vemos um trilho na frente da porta do túmulo. Aquela história que tinha uma grande pedra aqui. Exatamente, o que é que essa história dessa pedra é uma pedra redonda e com certeza uma pedra muito grande, pelo tamanho do trilho, também o tamanho da porta que temos ali, que fechava o túmulo. O que dificulta qualquer pessoa comum de abrir esta porta. Ou seja, não é que se você quer entrar para tirar o corpo ou roubar as joias da pessoa que foi enterrada, você vem sozinho. Você precisa de mais, você precisa de um grupo de pessoas para girar uma porta, uma roda dessa aqui. E aqui a gente vê isso naturalmente, esse trilho. Realmente é uma coisa interessante de ver um túmulo de dois mil anos atrás, aqui agora nesse lugar. A informação, a história, é que aqui havia uma grande pedra, uma roda. E que depois de colocarem o corpo de Jesus, aqui eles colocaram essa pedra para fechar. Horas depois, essa pedra, ela estava retirada do local. E logo, olha, alguém abriu o local onde Jesus foi colocado, onde o corpo dele foi colocado. E essa pedra estava aberta, essa pedra que tinha não só o simbolismo, mas era realmente o portão. Colocaram o corpo e fecharam com a pedra, horas depois, essa pedra não estava no local. Quando entraram, o corpo de Jesus não estava mais. E essa é a história que eu convido vocês para entrarem junto comigo. Mais uma vez, essas rochas da Jerusalém antiga. Nós estamos colocando a mão na história viva dessa terra de milhares de anos. O que nós estamos vendo inegável, é uma tumba. Está escrito, ele não está aqui porque ele ressuscitou. aqui seria um dos locais da ressurreição de Jesus, onde o corpo de Cristo teria sido colocado. dizer para você que existe sim uma energia muito grande aqui, muito. Existe aqui uma... paz muito grande aqui. Existe aqui algo... Existe uma... Existe uma paz muito grande aqui. com as construções e destruições de Jerusalém, tudo se questiona de cada ponto sagrado dessa terra santa. A pergunta... O corpo de Jesus trazido até aqui, depois da crucificação, o que vocês estão vendo? Pedras realmente da época. Porque Jerusalém, ela foi construída, eu sempre falo isso, construída e destruída várias vezes. Mas aqui, você vê a construção da época, você vê pedras realmente da época. Agora, você consegue observar que aqui realmente... Que aqui realmente é... É um túmulo, era... As chamadas tumbas do passado, onde... Os corpos eram trazidos. Vejam só... As pedras... Um dos locais... Mais visitados aqui em Jerusalém... Eu quero dizer mais uma vez... Para você... A paz que você sente aqui... E para você que está em casa... Quanto mais a gente olha, mais a gente quer olhar e sentir... Para saber o que aconteceu nesse local... Se o querido mestre foi trazido aqui... A ressurreição... A pedra que teria se movido... E logo a notícia se espalhou em Jerusalém... Olha a tumba de Jesus... Abriram a tumba de Jesus... O corpo não está mais lá... A ressurreição de Jesus... A nossa ressurreição... E a emoção do repórter... Em estar podendo contar essa história... Que dura mais de dois mil anos... E que mudou a vida de... De todos nós... A história desse homem que... Que independente de... De local aqui... Tudo aqui é a história dele... Tudo... Chico... Pega lá na frente para mim... E você vê... Que realmente... A comprovação... Arqueológica... Da existência... Da Jerusalém antiga... Da época de Jesus... É o formato geológico dessas pedras... Da cor... É a reportagem especial... Aqui em Jerusalém... E que você... Passo a passo... Minuto a minuto... O corpo de Jesus aqui... O local visitado... E adorado por... Milhões... Milhões de pessoas que viajam... Do outro lado do planeta... Para buscar o conforto... E o que você está vendo... Os passos... A vida e a morte de Cristo... E o local... Apontado aqui em Jerusalém... Como a descoberta... Da tumba de Jesus... Onde o corpo dele foi... Trazido depois da crucificação... E daqui... A ressurreição... Você vê realmente... Que tem o formato de uma... De uma tumba... De um local que... Servia para... Abrigar... Corpos... O que eu estou mostrando para você... Que eu espero voltar... Porque em 3, 4 dias... É impossível contar a história total... De tantos locais... Santos... Religiosos... Que nos levam... A uma reflexão... De quem nós somos... E de quem deu a vida por nós... Desse Jesus vivo... Que continua dentro de cada um... De vocês... A gente percebe aqui... A gente percebe aqui... Olha lá para mim... Lá embaixo... Nelson... Parece que... Bem no centro... É... Ficaria o corpo... Lá... Bem lá para mim... Bem no centro... Na pedra central... Ficaria o corpo na pedra central... É... Pelas suas pesquisas... Você mora aqui em Jerusalém... Há quanto tempo? Há uns 25 anos... Há 25 anos aqui... Teria ficado o corpo... Nessa... Nessa pedra central? Olha... O que nós aqui... Segundo as pesquisas... Temos... Seriam... Dois... E aqui tem mais um ponto... Muito interessante... Veja... Comigo... O que nós temos... São duas laterais... E este grande centro... As duas laterais... Seriam os túmulos... E esse centro é o que separa... Apesar de que a gente tenha a sensação... Que esse é o principal... Porém não... E aqui... O mais interessante de tudo... É que... Aquele túmulo ali... Foi completamente... Terminado... E este não... Ou seja... Explica para mim... Como que você vai... E faz... Um túmulo para duas pessoas... Um é terminado... E o outro não... Alguém não morreu? Ou... O túmulo... Que era para ser... Da família de alguém... Foi utilizado por uma só pessoa... No caso... Jesus... Esse é mais um ponto... Da explicação... Deste... Lugar... Como sendo o lugar... Da ressurreição... Teria sido colocado... O corpo de Jesus... É... Um pano por cima... É muito importante explicar... Até para quem não entende a história... Porque o sepultamento de antes... É diferente do sepultamento de agora... Completamente... Então na época... O corpo era trazido... Colocado sobre a pedra... Isso... Como foi feito com o corpo de Jesus... Quando retiraram ele da cruz... Lavaram o corpo... Colocaram ele numa mortalha... E depois de colocá-lo numa mortalha... Se deixa o corpo dentro dessa gruta... Durante um ano... Após um ano... Que já não sobra mais carne... Só os ossos se colocam no ossário... Essa era a forma como... Se enterravam há dois mil anos atrás... Mas a conta histórica... O corpo de Jesus... Depois do terceiro dia... Quando foram visitar... O corpo não estava... Sim... E aqui... É a razão de toda a importância... Do lugar... E da história... Ou seja... Aqui depois do terceiro dia... Ninguém encontrou... Corpo... Essa é a grande questão... E aqui o início da fé cristã... Quanto mais a gente olha... Mais a gente olha... Mais a gente quer... Jerusalém é isso... Por isso que as pessoas demoram... De duas a três horas... Em cada local... Aqui não é uma visitação rápida... Cada local que você vai... É no mínimo duas horas... Que você fica refletindo... Olhando... Pesquisando... Você conversa com guias... Pessoas que trazem livros... Lendo também... A própria... A própria... Bíblia... E aqui... Com os seus pastores... Com os seus homens de fé... Tentam... Decifrar... Entender... Espiritualizar... Tudo aquilo... Que essas rochas... E essas pedras... E esses locais santos... Guardam aqui em Jerusalém... Nós estamos... No local... No local que é conhecido... Como a tumba... O local da ressurreição... Onde teria sido trazido... O corpo de Jesus... Onde depois de três dias guardado... Sumiram com o corpo do mestre... Mas na verdade... Jesus tinha ressuscitado... Essas pedras... Teriam sido as testemunhas... Exatamente essas pedras... Aquelas... Esse chão... Teria sido testemunha... Da maior história... De todos os tempos... Do nosso planeta... Essas pedras... Esta tumba que você vê lá agora... Guardado o corpo de Jesus... E aqui a ressurreição... Eu só posso dizer uma coisa para vocês... Existem locais aqui que... Emocionam um pouco... Ou se sente mais... Mais... A paz que você sente aqui... E a energia... É impressionante... É impressionante... É impressionante... É deslumbrante ver como a pessoa... Muitas vezes acaba se transformando... Depois de uma visita aqui... Você vê as escavações... Você vê as histórias... Não é que você está sentado... Como já disse... Numa sala de aula... Você está presenciando... A própria história... Você está vivendo... A história da humanidade... Aqui em Jerusalém... Quanto mais você olha... Mais ainda... E eu me lembro dessa história... Que até a minha mãe... A Dona Olga contava... Ela contou essa história para mim... Filho... Quando foram ver... O corpo de Jesus não estava lá... E esse é o local... Onde a pedra teria se movido... E o corpo... De filho de Deus... Já na sua ressurreição... Estamos na Terra Santa... Estamos em Jerusalém... A paz que você sente aqui dentro... Parece que alguma coisa... Entra... E sai de você ao mesmo tempo... E esse silêncio... E esse silêncio... O que você... Consegue sentir... Olhando aí dentro da sua casa... Um local como esse... O que você sente... O que você sente? O motivo por que... as pessoas vêm aqui... É lembrar a morte... A morte e a resúreção... De Jesus Cristo... E para vir aqui... Para muitas pessoas... É uma experiência emocionada... Como eles pensam... O preço... Que eles vêm aqui... E a resúreção de Jesus Cristo... Salvation on the cross, but also the joy of celebrating his resurrection three days later. The people's every country. From every country. Every year we get over a quarter of a million people. 260,000 people came here last year. In your opinion, these places? It's a possible site for Jesus' death and resurrection. We don't say we know it was here for certain, but it is a possibility. I've already finished, but I don't have to go back. I want to let you know here that this place for me was one of the most fortes energies lived. A vida dolorosa, yes, marcante, but here, in the question of the encounter with Jesus, that everything that everyone comes to, that everything that everyone comes to here in Jerusalem, here, for me, what you feel, I think, grave this, grave this place, because the day you come here, that God bless you, that you come here, what you will feel when you enter here, is very strong. You're taken by a peace, you're taken by a... very strong. And the desire to go away. It's what I wanted to pass to you. I had to close the camera and say, I said, Chico, volta. The desire, the desire that you have when you are there, it's not to go. It's to go. And I'm talking about this from the bottom of my heart. And it surprised me. I came looking for something, thinking it was something. And I found another. But once again, Chico, I'm entering now here in the place where the body of Jesus, the faith, the story, was placed. And here you, every minute of this valuable and important story that moves with the lives of all of us, it doesn't give you a chance. The peace is very big that you feel here. It's one of the places where I felt here. The peace is very big that you feel here. O Senhor, Jesus, Pai querido, abençoe a nós brasileiros e abençoe ao povo que nos assiste. não dá vontade de ir embora. Não dá. Não dá. O dia que você estiver aqui, você vai saber de tudo que eu falei. E ele abençoe você também. Geraldo Luiz, para o Domingo Show.